Reis São Paulo, terra de arranha-céu Periferia, zona sul, é meu deserto Que o bicho pega, pega em qualquer lugar Amanheceu na terra da garoa Nas ruas do CL, rapero, deixe o moleque Eita, vida boa, eu agradeço a minha coroa A vida ensina, tento me manter no clima Fora o tempo voar Eu vou trocando nessa track Passa visão nesse rap, não importa Qual seja seu CEP Pros quatro cantos de SP, eu mando salve Classe, elegância, rap, ei, alta voltagem Tô na Carlos Caldeira, sentido a João Dias Só peça a Deus que me abençoe a cada dia Pela Vila das Beleza, eu vou cortando Parque Ararimpa, Campo Limpo, Vila Breu, Bola nos plano Pela marginal, sentido ao centro, dando asas ao vento Trampando sério todo esse tempo de quebrada e em quebrada Faça conexão, sempre mantendo foco na missão Disciplina adquirida, leva uma boa Herança de pai pra filho, sentimento é boa Da velha guarda ao mais novo, desejo todo progressão E o respeito é a chave pro alcançar todo sucesso Tô no peão, tô no mundão, na humildade aqui Na floresta de concreto e assoveja Subi, chega, na humildade, pá Respeito é rei, o respeito é rei Tô no peão, tô no mundão, na humildade aqui Pode querer falecer, eu não Subi, chega, na humildade, pá É nóis na crise, então chego assim Todos já sabem que São Paulo é a selva de pedra Malandro bom é aquele que aprende com as suas quedas Faz parte do movimento que sempre agrega A cada passo que se dá, surgem novas medas Passam de tudo, tio, pra manter o foco Enquanto cês se preocupam Encher os seus copos, balancem seus corpos Eu vou mantendo a postura Te apresento nesse recito, tio A regra das ruas Tô pela city, no jet constante De chavo nas track, no beat do blood A rua convida, o ritmo é punk Trampando sério, no rap, sigo o avante No real parque, tô ligado, teus menino bom Na ponte da estalhada, faça conexão Do lado sou, tranquilão, na marginal A 90km, pode pá, que eu tô legal Seja ligeiro e alimente, é só bagagem Pare de reclamar, dizendo que agora é tarde Seja bem-vindos, a terra da garoa Em SP, se mosca, o tempo voa Tô no peão, tô no mundão Humildade aqui Na floresta de concreto e aço Subi, chega Na humildade, pá Isso fake é lei Isso fake é o meio Tô no peão, tô no mundão Humildade aqui Pode querer falecer Eu não Subi, chega Na humildade, pá É nóis naquilo, então chega Fui, chega